Assista agora programa Zine Cultural, um oferecimento de Privilégio, Novo Rumo Chevrolet e Bridge Over Can Hoje eu converso com um grande representante da música popular nordestina Aqui no Cultural, com vocês ao seu Valença Hoje aqui a gente encontra um público lá fora que está desde a galera da moçada de 20 e poucos anos Até o pessoal que acompanha seu trabalho já há várias décadas Como você enxerga isso? Eu enxergo que a minha música vai na linha do tempo Porque é uma música verdadeira, eu faço uma arte verdadeira Eu só faço música porque eu gosto, não tem ninguém que imponha nada a mim Centenário de Luiz Gonzaga, de quem você herdou tantas influências Eu queria saber como surgiu a ideia de vocês prestarem essa homenagem, fazer esse tributo Eu sou de uma cidade do interior de Pernambuco, São Mento do Una Em São Mento do Una eu via a cultura que formou Luiz Gonzaga inclusive Luiz Gonzaga fez a cinta da cultura do nordeste do sertão onde eu nasci E ainda pequenininho, com 5 ou 6 anos, eu via Luiz Gonzaga no alto-falante dos cinemas rex de São Mento do Una Em determinado momento eu conheci Luiz Gonzaga, que foi ver um show meu Inclusive pertinho da cidade dele, Novo Exu E aí ele que não tinha preconceitos, né? E entendia muito bem que eu estava seguindo na evolutiva da música dele, talvez Então ele disse a mim que eu tive até medo dele não ter gostado Ele falou que a minha música era uma banda de pifé elétrica Falou até assim Pois bem, e daí em diante nós ficamos amigos, né? Sem grandes convivências, mas encontrei várias vezes com ele E ele pediu pra eu fazer uma música pra ele Eu compus uma música chamada Plano Piloto pra ele Depois gravei num outro disco dele, né? E agora no centenário Luiz Gonzaga, nada mais justo do que eu prestar uma homenagem a Luiz Gonzaga Eu tenho reparado que você é sempre bastante contundente Na hora de criticar a pressão midiática de mercado Isso pra você se tem uma vantagem que você já tem sua maturidade na carreira Como que você percebe isso pras bandas que estão começando agora Artistas que estão começando agora, é mais complicado, não é? Não, talvez não A complicação é a seguinte Vem cá, quando eu fiz meus discos havia uma pressão muito grande pra eu fazer as músicas que a indústria queria E eu brigava com a indústria o tempo todo Com os caras da indústria, porque eu acho que o artista tem que ser livre Essa questão tá cruel, porque a indústria do entretenimento, ela tá tomando conta de tudo Da alma do artista Então eu tava vendo essas coisas Você vê esse negócio dessa música daí, não tô contra a música de ninguém Tô falando até da imitação Um cara, é tchututu Tchá 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 tchá, e o outro faz É tchê tchê tchá 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 Aí o outro diz Daqui o baixo é Tchê 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 Tá compreendo? Tudo igual, pô Tá compreendo? Você faz como se fosse um modelo O sucesso serve de paradigma para outra pessoa fazer a mesma coisa, a imitação. Então eu não gosto disso aqui e eu acho que existe a grande saída, é a revolta do artista. Agora vem cá, se não se revoltar, vai terminar virando exatamente igual aos outros, um subproduto o tempo todo. Com essa vinda das redes sociais e tudo mais, mudou sua forma de conversar com o público? Ah, vou até dizer para vocês, eu tenho um Facebook, entro no meu Facebook, o meu Facebook, olha, tem muita gente que entra, tem mais de 100 mil, 130 mil pessoas já. Então só tinha 5 mil, mas as pessoas podem comentar, etc, as coisas que eu falo, eu falo sobre política, eu falo sobre estética, eu falo sobre arte, eu falo sobre o bom gosto, eu falo sobre o mau gosto. Então essas armas de internet são sensacionais para divulgação dos artistas, né? Eu queria também agradecer ao Zinho Cultural.com. Coração 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 5, 27, já não há mais coração Eu vou te dar Você A gente Eu vou te chamar você Viva na cor, todo mundo liberta Que senhorinha que tá tendo, manda-me mal, vai Eu disse, bola, 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 bola de malão Vai, Chiquinho Olha o que? Olha o que? Boa! 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 A gente Sinto de dizer que já não há mais coração Boa, 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 bola, 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 bola de malão A gente Sinto de dizer que já não há mais coração A gente Sinto de dizer que já não há mais coração A gente Sinto de dizer que já não há mais coração Boa! 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 Obrigado.